Oi galera, tudo bem? Beleza? Bom, é... Vamos começar aí a missão Ah, tudo bem, vamos começar a missão aí da garota do Switch Se vocês ouvirem um barulho aí estranho, é aqui em casa aí Meu pai tá furando aí, não sei o que Tá, vamos lá, isso é bem simples Mata, se eu matar é que... Só que os caras enchem o saco Só matar e acabou Aconselho, aconselhável, muito aconselhável Ah, calma aí, eu tenho que explicar A vida de gelo do lado é a vida do Switch, tá? Não, eu não quero esse carro, eu quero outro Beleza Beleza, vai Por que você falou assim? Por que você troca de carro, mano? Ah, é porque assim... Ah, xixi, tem uma intuição que isso aqui é mais rápido Bom, tá bom Aí tá aí... Vamos botar atropelando isso, cara Beleza Beleza Beleza, vamos lá, vamos lá matar os caras Aqui, ó Eu tô com muito coisa ali Não sei Nossa, isso aqui é o carro Lato gordo Morreu já Já? Eu tô aqui agora Ninguém Não, falta um Até de você Lá 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 Calma, fica de boa Eu vou procurar C Beleza Aqui, ó Só vocês estarem aqui matando o cara Ah, ali Achei o lazareto É o gordo Aí, agora vai ser o switch ligado Ele vai agradecer Tabe? Não vou pegar o carro Mas tenho pegando aí munição Olha aquele carrinho ali, louca Tá de boa Eu sei Curitiba o cacete Outra coisa Peguem aí As munições Os caras Essas coisas Vocês tem que pegar um carro de quatro portas Isso aí não dá animal É quatro portas Bom Tá, vai tá aí Aqui, ó Pega isso aí mesmo Tá encostado Acho que vai bugar Já vai tá encostado Tomara Aí Beleza Cumprida a missão A garota Ainda não cumprida Mas, realmente Vai ser cumprida Aqui Vão pra casa E missão simples Mano Mano, não posso quebrar o carro, velho Senão a namorada do Do suíte Ele vão Já era, né Beleza Cheguei Me soco Cumprida Moleque Que isso O que Merda Bom Ainda não consigo ver a barrinha do respeito Mas, tudo bem Obrigado por ter assistido meu vídeo Tchau